Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha ao Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza a tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Quando orares, não sejas como os hipócritos, pois se comprasem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Mas, em verdade, vos digo que já receberam o Seu galardão. Mas Tu, quando orares, entra no Teu aposento. E, fechando a Tua porta, ora a Teu Pai, que está em secreto. E Teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Porque Vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós de obedirdes. Deus, por mais que o meu cansaço esteja grande, continua renovando as minhas forças e me trazendo ânimo. Faz a obra perfeita na minha vida. Cuida de cada um dos meus sonhos. Faz acontecer o que muitos chamaram de impossível. Amém.